O prefeito Geraldo Júlio recebeu em seu gabinete integrantes da Comissão Estadual da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. Eles entregaram a Geraldo um ofício que trata de homenagens a vítimas da ditadura militar, como pedidos para a instalação de bustos do padre Henrique e de Gregório Bezerra, nas praças do Parnamirim e de Casa Forte, a recuperação de uma placa em homenagem ao estudante Cândido Pinto, na torre, e a reinstalação da torre de iluminação cinética de Abelardo da Hora, no mesmo bairro. Nós trouxemos algumas sugestões à prefeitura e todas elas foram acolhidas. Versavam sobre a instalação de alguns marcos que hoje já integram a história de Pernambuco. Não apenas a história da resistência democrática, mas a própria história maior de Pernambuco. Geraldo Júlio atendeu a todos os pedidos da comissão. Falou da importância de se preservar a história em favor da democracia. São coisas que serão reconstruídas e colocadas na cidade para que a gente possa ter a preservação dessa história, para que as próximas gerações possam ter elementos no Recife que levem a estudar, a conhecer o que aconteceu no nosso país, que permite que hoje a gente viva na democracia. Vamos ter condições de atender ao que aqui foi colocado e também por dever de responsabilidade. A minha geração recebeu o Estado democrático, vive numa democracia nesse país, pela luta de muita gente que entregou vidas, entregou projetos de vida, entregou a essa minha geração a democracia. Então nós precisamos ter a responsabilidade de preservar essa história e, sobretudo, usar essa democracia para melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o país.